Ação de Bauru sofrendo com falta d'água, falávamos ontem, ontem não, né, hoje a respeito do desabastecimento em Itu e aqui em Bauru. Desde semana passada o tal do rodízio que na verdade é um racionamento, né, mas agora piorou, né, o que não tava legal conseguiu degringolar, Thaísa? Difícil, né, Rodrigo? Cada hora é uma notícia em relação à distribuição de água que a gente vai ficando, né, até borocochô, né. Vou te falar, a bomba da Zona Norte que abastece aí 25 mil pessoas, ela queimou do poço da Zona Norte. Essa bomba fica localizada às margens da SP321 que liga Bauru até Iacanga. A bomba foi inaugurada em 2014 e por conta dela ter queimado, começou hoje um processo lá pra substituir a bomba, às 9 da manhã. E esse processo só vai ficar pronto amanhã, meio-dia. Então, nesse intervalo, essas 25 mil pessoas que envolvem aí, atenção, os bairros Jardim Nova Bauru, Pousada da Esperança 1 e 2, Vila São Paulo, Jardim Ivone, Parque City, Quinta da Belo Linda, Distrito Industrial 4, Bauru 2000 e todas as adjacências por ali, esse pessoal vai ficar sem abastecimento, viu, nesse intervalo. A gente espera amanhã dar uma boa notícia, né, Rodrigo? E pra você que, de repente, precisa de caminhão-pipa, o DAE disponibiliza, viu, através do 0800-771-0195. Ou então tem o telefone fixo 3235-6140 em ligações feitas pelo aparelho celular, combinado? Amanhã, meio-dia, pode ser que retorne o abastecimento pra essa região e a gente quer dar essa notícia boa aqui, né, Rodrigo?